Fala galera, sou o Jonas da Cartoy e vou mostrar para vocês uma solução para quem tem BMW. Esse carro aqui é um modelo bem simples, só tem a parte de CD, rádio e USB. Vou entrar aqui no iDrive, clicar o iDrive no mid, pressionei o botão back, a gente entrou aqui numa interface de CarPlay. O que o CarPlay faz? Ele passa todos os aplicativos do meu telefone celular, no caso o iPhone, para a tela da multimídia. Aqui no caso eu estou com o Waze aberto e também com o Spotify. A gente controla tudo pelo iDrive do carro. Se o carro tiver a tela touch, também funciona o touch perfeitamente. Está aí o Spotify funcionando, controlando tudo pelo iDrive, meu celular continua funcionando perfeitamente. Ele ainda tem a opção de fazer o espelhamento de celular. Entrei aqui na função de aplicativo, a gente vai sair do CarPlay. Está vendo o controle do Waze. O Waze eu posso controlar também direto no meu celular para não ter que ficar mexendo pelo iDrive para poder ficar mais fácil. Vou mostrar aqui agora. A gente saindo da função dele, entrando na função. Ele também tem aplicativo do YouTube. Essa aqui é a parte de CarPlay, Android Auto. Espelhamento AirPlay. É o espelhamento para iPhone. Esse aqui é o espelhamento de Android. Eu entrei na função AirPlay. Aí eu tenho aqui o espelhamento de tela. O espelhamento de tela a gente consegue abrir os aplicativos de vídeo. No CarPlay são só os aplicativos de áudio. Então aqui na função de espelhamento eu posso abrir aqui o meu YouTube. Boto o YouTube para rolar. Se eu deitar o telefone ele abre tela cheia. E o áudio funciona perfeitamente no carro. Lembrando que no espelhamento, se eu bloquear a tela, ele também vai bloquear a tela no carro. Tudo que eu fizer no celular, ele vai fazer no carro. Já no CarPlay não. Independente de como eu estiver no meu celular, o CarPlay vai continuar funcionando perfeitamente. E todas as funções do carro mantém funcionando normal. Sensor de estacionamento. Câmera de ré. Tudo continua funcionando independente. Mantém a garantia do carro. Tudo funcionando normal. Para eu sair da função espelhamento ou CarPlay. Posso vir direto aqui no iDrive. Botão back. Ele volta para o sistema original do carro. E continua funcionando normalmente. Rádio, CD, USB. Não interferem em nada do sistema original. Lembrando que a instalação é 100% plug and play. Quem tiver interesse em colocar na sua BMW, sua Mercedes, seu Audi. É só dar uma aula na gente que a gente passa todas as informações e tira todas as suas dúvidas. Valeu galera. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.